MÚSICA MÚSICA Chegamos ontem em Brasília, aqui com o nosso amigo Ragundo, meu amor aqui atrás. Estamos indo para um lugar chamado Terra Ronca. Chegamos, alugamos o carro e o primeiro que pegamos estava amassado e alagado. Fomos trocar o carro, isso quase meia noite. E o segundo carro, quando a gente descobriu, estava sem o farol. Hoje pela manhã a gente chegou cedinho na alugadora e trocamos, claro. Deus queria que a gente fosse com um carro novo. Então esse aqui está todo novinho, todo inteiro. O primeiro carro tinha quantos mil quilômetros, Ramundo? 70 mil quilômetros. Então, pessoal, bom dia! Estamos na estrada. O segundo, 40 mil. 40 mil. Esse aqui, 2 mil quilômetros. Pois é. Deus é bom! Quem não chora não, mano. E Terra Ronca é um lugar que a gente nunca havia ouvido falar. E é onde fica uma das maiores concentrações de cavernas do Brasil. É um parque estadual no estado de Goiás. Assumir o volante aqui agora. E de Brasília até Terra Ronca, em torno de 400 quilômetros, um pouco mais. Você passa em Formosa, passa em Alvorada do Norte, passa em Poce e Guarandi de Goiás. Então a gente é quase aí na divisa com a Bahia. Estrada muito boa, trânsito tranquilo. E dá pra fazer em torno de 5 horas, pouco mais de 5 horas, sem muita velocidade. Alguns caminhões na estrada, né? Só cuidado! Você deixa a BR-020 na altura da cidade de Poce. Passa por dentro da cidade, dica, abasteça o carro e aí depois a próxima cidade é Guarani de Goiás. Guarani de Goiás, você vai pegar um estradão, anda por cerca de 40 quilômetros e aí você chega lá no parque Terra Ronca. E aí, galeraão! Eita, chegando ao parque! E aí, tudo bem? José Vieira! José Vieira! Tudo em ordem? Muito bem-vindo aqui! Obrigado! Se lembra que você fez uma encomenda pra mim aí, não? Rapaz, você trouxe uma encomenda? Eu trouxe uma encomenda! Rapaz, tem muito tempo que minha mulher me encomendou uma rede que quer uma rede que a deite a 2 e levanta 3. É dessa que você trouxe? Vamos ver se é essa daqui, né? Vê se vai gostar da cor. Muito bom! Né? Muito bom! Vamos abrir aqui a redonda pra você ver. Olha! Essa mesmo? Essa mesmo! Rapaz, pense numa rede bonita, viu, Romito? Olha aí! Olha! Veio lá do Nordeste, né? E Ramiro, quando a gente fez o contato, que ele soube que a gente era do Nordeste, foi logo que fez o pedido. Uma rede que deita 2 e levanta 3. Deita 2 e levanta 3, né Ramiro? É essa aqui, ó! Olha aí! Nossa! Rede assim mesmo pra... pra boa! Gostou da rede? Muito bom! Que coisa linda! Parece de plástico! Chegando em Terra Ronca, a gente é recebido por um morador muito ilustre! Olha só, e lindo! Olha que coisa mais linda! Olha as cores! E assim, bem pertinho de nós aqui, ó! Olha só! Pulando aqui de galho em galho, saudando a nossa chegada aqui! Entrar aqui na casa de... de Ramiro! Ramiro, estamos entrando aqui, viu? Opa! Boa tarde, né? Tudo bem? Tudo bem! Como é o nome da senhora? Dona Aparecida! Dona Aparecida! Meu nome é José Vieira, viu? A gente tá vindo lá da Paraíba! Pra conhecer essas belezas daqui! Olha só a comida! Ela vai aparecer direito na rede! Na rede, né? É! Trouxe uma rede aí pra Ramiro, viu? É! Uma rede boa! Comida gostosa! E aí, tá pronto? Bom dia! Então vamos almoçar, né? Feijão! Galinha, ó! Com a galinha aqui! Com a galinha! Prato feito! Vamos almoçar! Repetindo aqui! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Olha aí! Chegando aqui no... No chalé! É muito bem-vindo aqui, ó! Que beleza! Tem esses negócios! Eu chamo você ou a senhora, ó! Pode chamar você! Você é uma de mim na casa de boneca! É! Casa de boneca! 5 anos! Uns 4 anos tem! Saí aqui para o nosso primeiro passeio com o Ramiro! Ramiro, qual é a indicação hoje? Agora a gente tá indo lá na Cachoeira do Rio Palmeira E vamos voltar e vamos entrar na... Na... Na gruta de Tearrompa! É conhecido como Lapa de Tearrompa! Nosso amigo Raimundo aí assumiu o comando! Vamos passear! Olha só a quantidade de magas! Verdes! Jamaduras! E se você acha que tem muito no pé, ó! É porque você não olhou pro chão! Olha só a quantidade de manga! É o mar! Quer experimentar? Olha aí a manga! Eita! Experimentou dar uma manga dessa aí! Manga no pé! Manga maçã! Manga maçã! Bonito, né? Das melhores que tem! Docinha! Docinha! Tá escutando o barulhozinho! É a magia! A Cachoeira! A Cachoeira aqui é a primeira do Rio Palmeira! Eita! O banho aqui é espetáculo! Olha a piscina! Vamos experimentar agora essa delícia de água! Eita! São as maravilhas do Cerrado, né? A gente encontra uma chapada melhor do que a outra, chapada das mesas, chapada dos veadeiros, que também é aqui no Planalto Central. E estar aqui em Goiás, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, é sempre uma boa surpresa! É muita água, muita gruta, muita terra, muito verde, muita mata! Que beleza! Que Brasil maravilhoso! Nova Festa É a gruta que dá nome ao parque e também a que tem a maior boca, digamos assim, 96 metros de altura por 120 metros. É também uma das mais visitadas, porque o acesso é muito fácil. Ai, que lindo! Agora olha aqui, olha só, o rio entra na caverna. É aqui na entrada da caverna Terra Ronca que acontece uma das maiores festas populares aqui da região. E a festa é celebrada aqui nesse local. Ali atrás tem um altar e a curiosidade é que Ramiro foi batizado aqui nesse altar. E ele casou também aqui nesse altar. Como é que é essa festa que acontece todos os anos aqui, Ramiro? Rapaz, essa festa aqui foi a fé que veio da Lapa da Bahia. Que lá tem a festa de Bom Jesus da Lapa, da Bahia. Ai meu pai trouxe a fé e o modelo de lá, que os povos saiam daqui pra ir cumprir promessa lá. Ai meu pai começou a festa religiosa aqui pra não ser preciso ir lá. E ai acontece até hoje. Eu fui batizado aqui, casei aqui também, batizei meus filhos. Eu tenho uma filha casada que casou aqui. Então representa muito pra você esse lugar. Isso. E o dia que é da missa, batizado de casamento aqui, no dia 6 de agosto. Isso aqui fica lotado. Lotado. Tem ano de junho até 10 mil pessoas aqui durante a feira. Tem ano de junho até 10 mil pessoas aqui. Tchau.